Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Eu sou a Heloísa Pedrosa e você está no Entre Mulheres. O programa de hoje começa de uma forma diferenciada. Hoje a gente vai trabalhar com entrevistas e previsões, porque afinal de contas a gente passou de março a março a história de um ano já da pandemia. Mas isso a gente vai falar no segundo bloco, porque no primeiro bloco nós vamos de entrevista com ela, a querida, a nossa secretária da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, Isabela Pessotti. Isa, tudo bom com você? Tudo bom, Helo! Como é que vão as coisas? Como está linda! Que prazer estar aqui, estou adorando! E então, que honra você podendo falar conosco aqui no Entre Mulheres. Sempre! Isa, o espaço aqui do Entre Mulheres é para isso, é para a gente, dentro de uma visão feminina, falar de assuntos vários, também assuntos femininos, mas a questão é a ótica feminina. E o que tem me agradado muito, a gente teve aqui durante o mês de março, também para a questão da comemoração do Dia Internacional da Mulher, os programas foram muito focados nessa temática sobre mulheres e várias dessas questões envolveram, inclusive um programa em que eu trouxe algumas que foram candidatas, né? A Cris Bezerra, candidata à Prefeitura, trouxe a Marcinha do Povo, candidata à Vereança, e aí a gente também pôde falar um pouco mais sobre a presença da mulher na política. Para quem ainda não sabe, você é a secretária da Cultura e do Turismo de Ribeirão Preto. Como que é tudo isso? Conte para a gente! Ah, Elô, tanta coisa aconteceu até aqui, né? Eu fui secretária da Cultura só durante os primeiros três anos e meio do governo, não digo os quatro anos, porque eu entrei na metade de 2017, e agora, nesse segundo round, assumi também a Secretaria de Turismo, que é uma grande responsabilidade, sobretudo nesse momento pandêmico. E acho super importante, não só o teu programa e essa visão feminina sobre as coisas, porque quanto mais espaços de poder as mulheres ocuparem, de outras maneiras será o fazer da política, né? Eu acho que nós temos um olhar especial, não digo até nem pela questão de gênero, mas muitas vezes por sermos muito mais diplomáticas e menos bélicas do que os homens. Essa é a relação que, de repente, ainda não é muito clara, né? É, as pessoas perceberem que nós fomos aí treinadas, né, em gerações, né, a alguns lugares específicos e aprendemos a nos comportar em função desses lugares que a gente ocupou, né? Exatamente. A partir disso, a gente foi ficando expert nesses comportamentos, e aí a gente chega num cenário em que eles mudam a gente de lugar, mas a gente traz esse aprendizado para dentro desses lugares, né? Esse lugar hoje da mulher liderar, esse lugar hoje da mulher com voz, né? Esse lugar da mulher em que ela se coloca não necessitando da submissão ao outro, né? Mas estando aí chefe, cabeça, né, de questões e situações. Isa, quando a gente pensa em você chegando na política, tem uma história da Isa que também nasce dentro disso? Existe uma Isa que era participativa? Porque a gente está falando agora sobre lugar, vamos falar um pouco sobre comportamento, talvez aí a gente vença um pouco o debate do gênero, porque é uma discussão de comportamento. Quando a gente pensa em líderes e em política, a gente começa a perceber que há comportamentos comuns, sejam porque são mulheres ou porque são homens. Sem dúvida. O que você traz na sua história que foi caminhando você para você chegar ao ponto de estar aí dentro de um cargo político? Eu fiz ciências sociais, me especializei em ciência política, mas sempre o carro-chefe da minha vida era a dança, o balé. E numa época, a gente se forma muito novo, né? Então, numa época em que eu estava também dançando ainda bastante, integrando companhias, viajando e tal, e tive um acidente de carro que me impediu, quebrei a coluna, quebrei a C5 e a C7. E isso me impediu de voltar para fora do país para continuar dançando. O que foi ótimo, porque me botou num rumo de trabalho e de percepção da vida. Claro que o acidente nunca é ótimo, mas a gente pode... Mas você está fazendo uma visão muito importante sobre os acontecimentos. Tecnicamente, a gente sabe que tem a dor, que tem o sofrimento, que tem coisas envolvidas. Mas você falou sobre o realinhamento, a mudança, né? Exato. E aí, pensando muito sobre o tanto de tempo que um bailarino, um ginasta, dedica a sua formação física, a sua manutenção da forma e tudo mais. E como isso é tão egoísta, tão girando em torno do ego, tão para o espelho, tão para o aplauso. E depois você começa a perceber que... Qual é a sua missão? O que você tem feito para o outro? O que você tem edificado para o mundo? E aí, a vida me presenteou com oportunidades de trabalhar, por exemplo, na FEBEM, que agora é a Fundação Casa, mas na época era uma instituição bem menos abastada de recursos pedagógicos, muito mais parecida com uma prisão mesmo. Sim. E que eu aprendi muito com os meninos, muito, muito, muito. Foi uma outra faculdade trabalhar ali, num setor pedagógico liderado por mulheres, por mulher negra, forte e muito liderante. E tive chefes incríveis que me ensinaram muito. Integrei também os centros culturais da periferia de Ribeirão. Trabalhei por 11 anos, dando aula das 7h30 da manhã até as 10h da noite. E meu coração mora lá até hoje. O coração ficou no centro cultural. Eu amo aquilo lá. E foi o caminho para aprender o funcionamento da coisa pública, como é que se dá a estruturação de uma secretaria, de onde vêm as verbas, onde elas se entendem. Mas a gente vai aprender mesmo na prática. A hora que a responsabilidade está no seu CPF, você precisa mesmo se especializar, aprender, estudar orçamento e pensar, sobretudo, que quando existe um plano a seguir, seja ele o plano de cultura, seja ele um plano moral e ético seu também, você tem que correr por ele. Tem que correr atrás, gente. Então, assim, foi surgindo em você um olhar para o coletivo num momento em que você decide se envolver com projetos, vai se envolver com situações reais, em que aquilo que você vivia poderia ser usado como transformação. Porque eu imagino que dentro da Fundação Casa, é daí que você vai começando a entender esse processo. Você começa a se deparar com as limitações. Então, você fez um estágio de fora para agora estar aí dentro. Como é que é quando está dentro? As pessoas, principalmente, que estão do lado de fora, que conviveram com você. Eu acredito que a mistura, inclusive, da questão partidária, tudo isso atrapalha muito, né? As pessoas confundem tudo isso, né? Confundem tudo isso, tudo isso. Eu integrei por muito tempo movimentos culturais de Ribeirão, não só da dança, mas da cultura de um modo geral. Fizemos muita coisa juntos. E o que eu percebi é que eu achava, a gente sempre ouvia dentro do movimento cultural, olha, nós precisamos ter alguém da nossa base, da nossa luta diária, dentro de uma secretaria. Ia mudar tudo. E aí, quando esse convite surge, para integrar a secretaria, não como secretária ainda, como funcionária ali, ao invés disso ser acolhido pela classe que eu integrava, foi o contrário. Algumas pessoas falaram, ah, traidora do movimento. Sabe quando... Interessante. Isso acontece em liderança. Eu, com muitos anos trabalhando na área de treinamento e coach, a gente via sempre isso. Quando alguém chegava a um processo de mudança de cargo, né? E, de repente, esse cargo era isso mesmo. Saía do grupo para virar o líder. Falou, presta atenção. A galera vai entender que você não é mais parte do grupo. Exato. Ai, meu Deus. E aí, mil reações, né? E aí, a gente percebe que... Nós estamos vivendo um momento muito delicado, então, o que eu entendo, o que eu sinto nesse momento é assim, quanto mais você faz, faz, corre atrás, traz recurso, faz acontecer alguma coisa, junto com a equipe, claro, porque ninguém constrói nada sozinho. Sim. E edifica parcerias e vai, vai. As pessoas da classe mesmo, que a gente gostaria que reconhecessem tudo isso, entendem que você não fez mais que obrigação. E tudo bem. Ah, entendi. Só não desdenha, não diminui aquilo que foi edificado. Só não resista, né? Não resista ao processo. Isa, quando a gente pensa em atualidade, né? No meio desse processo todo, de tantas restrições da pandemia, com tanta dificuldade, a gente está aí caminhando para algumas coisas. O que você traz aí para a gente, em termos positivos, novidades? O que está acontecendo para a gente também aí perceber esse 2021 ainda com um bom olhar? Eu acho que, por mais que nós tenhamos que conviver com tudo que está acontecendo com a gente, desde que a pandemia começou, e a extrema negligência, né, em âmbito federal, de não ter uma política de vacinação, ainda assim, tudo é aprendizado. Nós estamos conseguindo, por exemplo, nos reinventar de diversas maneiras e migrar para plataformas que a gente antes não explorava. As artes, por exemplo, tudo virou audiovisual agora. Então, apresentação de música, apresentação de teatro, de dança, vai tudo virando vídeo. É, foi uma forma de se reinventar e uma forma de a gente poder financiar alguma coisa, né, através das verbas públicas, para que as pessoas continuem produzindo, mas protegidas dentro de casa. E isso criou acesso, não criou? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E alcance, porque quando você começa a produzir, e colocar nas plataformas, é diferente, um músico que está tocando no bar, às vezes ele tem cinco, seis pessoas ali prestando atenção nele. Entenadas, né? Exato. E quando ele está com a live dele, tem 87, 89, 100 e tantas pessoas. Essas pessoas estão assistindo ele, né? É muito legal. Olha que legal. E mandam para outras pessoas. Então, de dentro de casa, na proteção do lar, as pessoas conseguem acessar o trabalho das outras. Olha aí, é uma visão que a gente pode agregar, né, pensando que, embora a situação tenha todas as limitações, ela está nos pondo também em patamares outros, e a gente vai se virando nos 30. Isa, nessa questão da cultura e do turismo, eu imagino que o turismo esteja trazendo aí super dificuldades, super desafios, porque como é que a gente convida as pessoas para se movimentarem? Mas também aconteceu isso, de repente, essa questão da plataforma digital, as pessoas estão trabalhando mais essa questão também, quando o assunto é turismo? Pois é, para o turismo, a gente vê que, para a cultura, teve uma série de leis emergenciais. O próprio setor é muito coeso, muito organizado, quando precisa lutar junto por alguma causa. Então, logo agilizaram a lei Aldir Blanc, que foi uma sinergia aí de legislativa, executiva. Agora, para o turismo, o que a gente consegue ver que emana dos governos são linhas de crédito. Então, não há um socorro mesmo emergencial, um auxílio para o trade. Então, você vê o setor hoteleiro, que dependia muito dos eventos, o setor de agências de viagem, extremamente penalizado. Então, acho que o grande alento vai ser a vacina mesmo, para a gente poder retomar atividades presenciais, paulatinamente, com todo o cuidado. É, essa é uma questão da qual a gente aí tem torcido bastante, para que tudo que for de melhor, que dê o contato, a conexão e o acesso. Isa, para as pessoas que querem acompanhar muito do seu trabalho, você como é? É também pública? Tem Instagram, Facebook? Como é que faz quando as pessoas querem ver você influenciando opiniões? Tem o meu Instagram, que é o Isa Pessotti, e tem o da Cultura, né? O da Secretaria de Cultura e Turismo, que é Cultura e Turismo RP. Certo. Pode acompanhar você, que vai estar sempre aí sabendo de situações, informações, dicas. Isa, esse momento que a gente está vivendo, pede que você não desista, tá? E principalmente não fique aí, assim, essa relação que a gente diz do reconhecimento, ela pega sim, mas veja que você está numa situação aí de privilegiar, né? Acima de tudo, esse coletivo que você está tão bem representando. Segundo mandato, estou muito feliz por você. Espero que a gente consiga aí fazer muitas coisas. Quero ver você mais vezes aqui no programa, ou mesmo a gente pensar em algumas coisas aí desse modelo online, né? É uma honra você aqui. Te conheço também, né? Há tanto tempo te vi lá, né? Na Companhia Atlética ainda. No dançar, né? Na Companhia Atlética. É uma honra sempre muito boa. E principalmente ver mulher, né? A mulher construindo... Se apropriando, né? Não é só mais construindo, mas se apropriando. Bom, eu sei que a gente tem programa para muita... Se deixar essa entrevista aqui, vai uma hora nossa. Isa, eu desejo a você que nesse cenário todo, você se fortaleça, consiga fazer essa mensagem coletiva de também, né? Dar ao outro essa esperança em relação ao momento. E principalmente, né? Ajudar as pessoas a fazerem essa transição para essas novas plataformas. Acomodarem essa ansiedade, né? E o que você realmente tiver de novidades, eu quero aí que você, por favor, avise para o Entre Mulheres poder divulgar, viu? Maravilha. É muito bom. Muito obrigada por você aqui. E a gente, daqui a pouquinho, vai começar o próximo bloco. Vamos falar um pouquinho daquilo que a gente adora. São as nossas dicas. E agora vamos de dicas. A EuraWeb é ela que nos produz. O Entre Mulheres é obra dessa que é a agência, que cuida não só do conteúdo web, mas também de redes sociais. Afinal de contas, o que você precisa hoje na sua empresa é se conectar com o seu público. E nada melhor do que imagens, vídeos profissionais trabalhando para a sua empresa ser descoberta, compreendida e principalmente seu produto e sua marca comprado. A EuraWeb é a nossa produtora e eu recomendo. Juliana Bressanin, minuto dessa querida que fala pela Âmaca Paris. Se prepara, tem sorteio de uma cesta maravilhosa de produtos Âmaca no perfil da Fabiana Teixeira Oficial. Vai ser dia 15 do 4. Participe, siga as regras. Você vai amar ser presenteado. Juliana Bressanin te convida para conhecer o produto Âmaca e participar desse sorteio, indo para o Instagram da Fabiana Teixeira Oficial e acompanhando a partir da foto que está aqui disponível esse momento do sorteio. Juliana Bressanin. Mercadão Central. Chegou porque é o momento da gente falar desse, que é o nosso espaço, o seu, o meu. Em Ribeirão Preto, sim, estamos aí com Delivery, Drive-Thru e o mais importante, o Mercadão Central está com uma rede social, Instagram e Facebook, recheada de dicas para você acompanhar tudo que o Mercadão Central tem para você. Essa é a dica do Entre Mulheres. Acompanhe redes sociais e visite o Mercadão Central de Ribeirão Preto. É, é isso aí. E vamos de mais uma dica para você que ama moda praia. Beijo do sol. Beijodosol.com.br barra shop. É o e-commerce que você faz as compras de forma segura e para você, lojistas, a dica é sensacional. Leva essa marca para a sua loja e você leve para a sua casa. Beijo do sol. Oi, gente. Eu sou a Vicky Santana do blog Vicky News e do programa Metamorfose na TV aqui pela Tati. Eu não poderia deixar de passar por aqui para desejar um lindo e abençoado domingo de Páscoa para todos vocês que acompanham o Entre Mulheres TV. Que a fé renasça nos nossos corações por dias melhores. Grande beijo no coração. E é isso aí. Você com a gente aqui agora. Depois das dicas boas. Nós estamos no segundo bloco do Entre Mulheres. Eu sou a Heloisa Pedrosa. Isabela Pessoa te nos abrilhantou nesse primeiro bate-papo, uma entrevista imperdível. Se você chegou no programa agora, volte. Principalmente porque nós estamos nas redes sociais Facebook e YouTube Entre Mulheres TV. Você pode acompanhar não só esse programa como todos os demais. E agora nesse segundo bloco a minha convidada para um bate-papo um pouquinho diferente. É a Taróloga dos Famosos. Aquela que está nos programas de TV. Uma live famosa é umas terças-feiras. A querida Sol Viana. Tudo bom, Sol? Seja bem-vinda. Tudo bem, estou adorando estar aqui com você, com seu público hoje. Estou gostando muito. Eu exagerei? É a Taróloga dos Famosos ou não é? Sim, sou a Taróloga dos Famosos. Só tem uma diferença entre Tarô e Baralho Cigano. Para quem está acompanhando a gente aqui, te vendo pela primeira vez, você é também, além de Taróloga, alguém que usa mais o Tarô do que é o Baralho Cigano. Qual é a diferença, Sol, para quem ainda não conhece? Vou contar para vocês qual é a diferença. O Tarô, ele tem os 22 arcanos maiores, que são a carta da corte. E ele tem os 56 arcanos menores. Ele é um Tarô mais amplo, né? Então, assim, ele conta mais uma história, mas é um Tarô muito especial. O Tarô é muito diferente. Eu jogava Tarô lá atrás, né? Mas aí eu me identifiquei com o Baralho Cigano há alguns anos. E o Baralho Cigano, ele é um baralho mais de 36 cartas, não tem a corte. Ele é sim, sim, não, não. Respostas muito rápidas. Eu acho que eu sou uma pessoa muito prática na vida, por isso que eu me identifiquei com o Baralho Cigano. E a gente sabe também, né, Sol, que o Baralho, ele, acima de tudo, como oráculo, tem a ver com muito estudo. Muitas pessoas pensam que é uma questão só de ordem espiritual, é a coisa de dom, mas em meio a tudo isso tem que ter formação e experiência, né, Sol? Sim, muita formação. Tem que ter muita experiência também. Você faz o curso de Baralho, mas você tem que ter, assim, vários cursos para você ter uma noção daquilo que você vai conhecer de cada carta. Por exemplo, uma carta da chave. Ela é uma leitura para o amor, uma leitura para a família, outra leitura de trabalho. Então, você tem que saber também os significados da carta. Se especializar, né? Se especializar. E buscando o entendimento dos arquétipos, símbolos. Nossa, parabéns, Sol. Bom, a gente vai estar falando um pouquinho mais na prática sobre o Baralho, porque eu pedi para a Sol trazer algumas previsões. A gente completa aí, né, nessa questão do março a março, um ano de pandemia e muitas pessoas com incertezas, passando desafios imensos. A nossa política é mundial. E eu pedi que a Sol, depois daquela virada de ano, que ela também jogou as previsões para a gente da virada do ano, viesse falar um pouquinho. Sol, como é que a gente pode pensar através aí do Baralho Cigano? A pergunta é essa. O que a gente tem que esperar com relação à situação da pandemia? Como é que a gente tem aí? O que o Baralho nos traz? Vamos lá. Vou mostrar para vocês a situação da pandemia. Nesse momento, a carta mostra, assim, uma tempestade. Haverá mudanças, mas nós estamos passando um momento muito difícil. Aí eu vou tirar uma terceira carta. Tem que ter esperança? Sim, temos que ter esperança. Mas temos que tomar muito cuidado. A energia está muito negativa em relação à pandemia. Esse aspecto negativo, Sol, coloca a gente num quadro de expectativa e de insegurança. O Tarot conta para a gente o quê com relação a esse ciclo da pandemia? A gente consegue, a partir ainda de 2021, normalizar, tecnicamente dizendo, né, se vai existir então em si aí uma forma em que a vacina vai chegar, vai permitir com que a gente saia desses processos de fase vermelha, lockdown. Como é que é? 2021 a gente ainda vai conseguir trabalhar mais perto uns dos outros? Olha, as previsões da carta aqui diz que não. Aparece um momento de muita introspecção, de ainda continuarmos fechados. E a carta do desgaste, não vamos conseguir ainda ficar muito perto, não, um dos outros. A vacina vem como uma prevenção, mas ainda não como uma cura definitiva. E essa é a previsão do baralho cigano. Para quem está acompanhando em casa deve estar aí surtando, né, só não pode mudar de canal. A Sol está trazendo para a gente uma perspectiva com base no baralho, para a gente entender também quais são as nossas forças. Sol, o que o baralho traz para a gente com relação às pessoas da área do comércio? Quais são as questões aí, os conselhos que o baralho aponta, direções positivas até, que a gente tem que pegar a fundo com relação a quem é da área de comércio, varejo? Olha, para a área do comércio, as cartas mostram que está um momento de agir com muita sabedoria, com muita paciência. Por quê? Uma hora abre, outra hora fecha. E isso não é culpa do governo, é culpa das mortes. Eu falo assim, talvez nem culpa, é dos acontecimentos, né, usei a palavra errada. Tudo que está acontecendo de mortes. Então, o comércio não está num período muito bom. Então, assim, tenha precauções, mas hajam com sabedoria e sem desespero. Essa é a minha mensagem para os comerciantes. Sol, uma coisa importante quando a gente pensa na questão financeira nesse momento, uma questão que eu sempre estou acompanhando com relação à pandemia, é que um dos maiores aprendizados que ela nos exige é a transformação. De modo geral, Sol, a pandemia, ela é um espaço em que nós passaremos. Como é que o baralho traz isso para a gente? Ela vai gerar aí transformações que vão dar para a gente perspectivas diferenciadas? Como é que é isso? É um aprendizado que está vindo para chacoalhar a gente, tirar a gente do lugar comum, da zona de conforto? Olha, é muito aprendizado. É um chacoalhão, sim. Eu sempre falo pelo lado espiritual que é uma guerra biológica, né? Que nós estamos vivendo e invisível. Mas aqui ainda mostra muito desgaste. Então, temos que pensar muito positivo, porque a vibração do vírus é muito baixa. A gente não pode chegar nessa vibração. Temos que vibrar positivo. A doença está aí, sabe? Vamos pensar positivo e vamos tentar nos cuidar ao máximo, com todos os cuidados possíveis. E só pensando em Ribeirão Preto, né? Na nossa cidade, dentro dessa visão geral, o que o baralho cigano traz para a gente aí de previsões com relação a essa fase? Como é que estamos aí para Ribeirão? Iniciando o mês de abril, né? Semana Santa, feriado. Vamos ver como está a nossa fase. Olha, Ribeirão começa já a aparecer o sol aqui. O que essa carta mostra? Para termos esperança, ainda vamos passar por alguns períodos, mas que as coisas vão melhorar. As pessoas estão mais conscientes, né? Hoje eu li sobre isso. No Ribeirão, as pessoas começaram a tomar consciência já. Olha aí. Só, quando a gente está falando então do baralho, vamos falar um pouco sobre o aspecto de energia, porque além de você ser a taróloga, que também traz para a gente as previsões, você é aquela que trabalha no cenário terapêutico, né? O que você está vendo com relação aos atendimentos que você tem feito? Como é que você tem acompanhado o sol? Você tem notado que as pessoas, elas estão conseguindo lidar com isso e sair um pouco daquela visão mais egoísta, de é só comigo, e de repente tendo uma visão mais coletiva ou familiar? Ou então aquela visão mais assim, tipo, poxa, eu não estou nem um pouco preocupada com o que pensam de mim, agora é a hora de eu fazer isso e não aquilo. Você está vendo isso no seu dia a dia, quando você faz seus atendimentos? Você trabalha muito no online, né? Você não parou o atendimento? Não, não parei. Mesmo com a pandemia, eu continuei os atendimentos, mas o que eu estou vendo com tudo isso? As pessoas com muito medo e muita insegurança. Eu penso, assim, que está havendo mudança, as pessoas estão pensando no coletivo, sim, porque a morte está chegando perto de todos. Antes era uma coisa longe, Covid era só fora do país, agora virou esse trauma aqui com a gente no Brasil e as pessoas começaram a ficar desesperadas, isso me preocupa um pouco, sabe? Porque às vezes é um desespero da mente, a situação por fora está tudo bem, mas como vê os noticiários, a pessoa fica assim, mal, não fica bem nesse momento. Então, para você que trabalha percebendo as energias do próprio baralho e nas terapias, você acaba vendo que está, de repente, tudo fluindo, mas a pessoa está travada emocionalmente, no medo, na insegurança. E às vezes o problema nem chegou na pessoa, está longe. Mas ela já está entrando no desespero do medo de acontecer, e eu estou trabalhando muito com medo, medo e pânico. Olha aí, que maluco, né? Porque a gente começa a entender, isso que você está falando, que é o que eu quero que estejamos assistindo perceba, né? Tem muito a ver com aquela história de que chega uma hora que a gente fica tão absorvido, e fica tão atônito frente às informações, e elas são tão, às vezes, exatamente negativas, que as pessoas vão acionando o emocional, e aí a vida delas está até fluindo, mas elas estão sentindo como se fosse ali no mundo delas, e ainda não é o mundo delas, e isso atrapalha muito, né? Só atrapalha relacionamentos. Imagina as famílias, né? Com toda essa história do home office, né? Como que você tem notado também? E no amor? Vamos falar um pouco, para a gente até chegar aí no momento da finalização, como é que vai ser a energia do amor aí, com relação a essa pandemia? Muitos casais, muitos filhos da pandemia, o que o Itado traz para a gente aí? Vamos ver como está a previsão de tudo isso, né? Como é que está essa relação aí dos relacionamentos? Olha, os relacionamentos, eu vi muitos acabando. É verdade, é verdade. Olha, mas está um momento mais consciente de relacionamento, sabe? As pessoas estão se olhando mais, no começo da pandemia, que foi os primeiros atendimentos, uns seis meses, teve muita separação, mas agora não, agora está tendo mais união, as pessoas estão tomando consciência. Companheirismo, né? Consciência, isso. Companheirismo. Só, se deixar, a gente toca o programa inteiro, falando do Baralho Sugano, quero que você venha mais, te parabenizar. Agradecer pela sua presença, querida. Eu também quero agradecer por estar aqui com vocês. Adoro o seu público. Muito obrigada. E é isso aí, para você que acompanhou o Entre Mulheres TV, eu agradeço a sua audiência, digo para você entrar nas nossas redes sociais, acompanhar, nós estamos no Facebook, no Instagram, eu também, Heloísa Pedrosa, vou ficar muito feliz que você vá lá na minha rede social, me seguir, me bisbilhotar e acompanhar as minhas dicas. Um grande beijo para você e até o próximo Entre Mulheres. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto